Então, gente, ó, hoje a gente vai trabalhar produção de texto, né? Um detalhe muito importante que a gente tem que ter quando a gente vai produzir o nosso texto é a coesão textual. Então, a gente vai abrir no livro de português. A gente vai ver aqui o conteúdo de produção textual que tá lá no livro de português na página 20, tá bom? Isso. A gente vai abrir o livro de português com esse tema de produção textual chamado coesão, tá? O que é coesão, tia? Coesão é quando o seu texto, ele vai ter as palavras, as expressões, as ideias bem conectadas, claramente definidas, onde você vai utilizar pronomes pra desenvolver uma função de ligação dessas frases. Por exemplo, aqui, ó. Ontem, nós estávamos trabalhando com a questão da entrevista do Amir Klink. Se você fez em casa essa atividade, recortando material de apoio, você viu como que foi a entrevista que a gente passou ontem e a gente vai corrigir essa entrevista na aula de segunda-feira, tá? Segunda-feira, a gente vai corrigir aquele exercício da entrevista do Amir Klink, tá bom? Aqui, tem um pedacinho da parte do Amir. O Amir tá falando assim, ó. Você tá vendo que aqui ele tá colocando algumas palavras, ó. Deles, eles e ele. E a gente sabe do que que tá sendo falado? Porque se você não colocar essas palavras, o texto fica muito repetitivo. E aí, quando o texto fica muito repetitivo, você perde um pouco da graça de ler, né? Então, teria assim, a palavra eles ou deles, aqui no caso, né? Deles e eles, tá falando de quê? Tá falando de bicho, né? Por quê? Porque aqui ele tá falando de aves, né? Aqui ele tá falando de aves, aqui ele tá falando de foca. Então, eu entendo que ele tá falando de quê? De bicho. Já pensou se ele fosse falar assim, ó? Não tem como não ficar amigo das aves e das focas. Você observe e aprende muito com as aves e com as focas. Porque as aves avisam quando vai ter tempestade, as focas não andam sobre o gelo quando o gelo está muito fino. Ó, fica muito repetitivo, né? Se eu tivesse que colocar aves e focas, aves e focas toda a vida, ia ficar muito repetitivo. Então, a gente coloca pronomes, que é pra diminuir essa repetição, porque o texto fica mais fácil de entender. Então, a palavra deles e a palavra eles, ela se refere a quê? Se refere aos bichos que o Amir Klink estava falando. Então, aqui ele tá dizendo assim, ó. Refere-se a palavra bichos presente na pergunta. Você faz amizade com bichos também? Então, aqui em cima, né? Vai ter uma pergunta. Você faz amizade com bichos também? Aí ele vai responder. Não tem como não ficar amigo deles, né? Porque senão ele teria que colocar. Não tem como não ficar amigo dos bichos. Você observe, aprende com os bichos. Fica muito repetitivo. Então, a coesão, ela vai falar pra você, ela vai indicar pra você uma maneira de você escrever um texto mais simples, porém mais claro, mais objetivo. Vocês estão entendendo até aqui? Uhum. Uhum. Vamos ver se vocês entenderam mesmo, né? Observando ainda aqui essa frase que o Amir Klink falou, a gente tem aqui essa frase aqui, ó. E o pronome ele? O pronome ele se refere a quê? Ó. As focas não andam sobre o gelo quando ele está muito fino. Esse ele tá falando de quê? O gelo. Ah, então vocês entenderam. Então, tá aí, ó. O pronome ele tá falando do gelo. Você não precisa colocar duas vezes a palavra gelo na mesma frase. Ó. As focas não andam sobre o gelo quando o gelo está muito fino. Tá vendo? É desnecessário você colocar duas vezes a mesma palavra na mesma frase. O que que tá acontecendo conosco quando a gente faz os fichamentos ou as produções de texto? A gente coloca a palavra ele muitas e muitas vezes. Isso também tem que ser corrigido. Você não pode colocar ele, 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 muitas vezes, né? Por exemplo, o Renan, ele foi ao mercado. O Renan, ele foi até a vila. O Renan, ele foi até a rua da casa da avó dele. E depois, o Renan, ele foi até a escola. Ou você coloca Renan, ou você coloca ele, né? Não precisa colocar os dois ao mesmo tempo, porque senão o texto fica muito sem sentido. Repetitivo, sem graça, né? Então, em um texto, as palavras, as expressões, as ideias, elas são interligadas. Por quê? Porque os pronomes, eles têm a função de fazer essa ligação. para que você não fique repetindo, repetindo a mesma palavra, né? Quem já conseguiu copiar aqui essa resposta e essa daqui? Na página 20 do livro de português. Está tudo certo? Alguém quer que volte aqui ou volta? Eu volto aqui, não tem problema. Pronto. Eu volto e faço uma explicaçãozinha de novo, ó. Então, aqui, ó, na página 20 do livro de português, nós estamos tratando de coesão, que é um item específico para a gente poder utilizar na produção de texto. A coesão, ela vai tratar de como a gente pode fazer um texto sem repetir demais as palavras para que o texto fique mais agradável na leitura. Então, a gente está utilizando esse trecho da entrevista do Amir Klink, da nossa atividade de casa de ontem, tá? Que é para você recortar o material de apoio e colar as reportagens, né? As respostas da reportagem no lugar certo. Então, aqui, o Amir Klink, ele utiliza a palavra deles e a palavra eles. Por que que ele utiliza essas palavras? Porque ele está se referindo aos bichos. Então, se eu tivesse que colocar bicho aqui e bicho aqui, ficaria muito repetitivo. Não tem como não ficar amigo dos bichos. Você observa e aprende com os bichos. Fica muito repetitivo. Principalmente porque a pergunta que está aqui em cima é Você faz amizade com bichos também? Então, ele já colocou deles e eles, que são pronomes, né? Para poder dizer que ele está falando sobre os bichos. Para não ficar repetitivo. E aqui, essa palavra ele. Ele está se referindo a alguma coisa diferenciada. Por exemplo, as focas não andam sobre o gelo quando ele está muito fino. Então, ele é um pronome que vai se referir a quê? Vai se referir ao gelo. Porque ele está dizendo que as focas não andam sobre o gelo quando o gelo está muito fino. Então, quando a gente tem um texto para a gente falar, para a gente escrever, para a gente se expressar, para colocar ideias, elas são interligadas através dos pronomes. Certo? Os pronomes são palavrinhas que vão nos dar a ideia de substituição dos nomes dos substantivos. O que é substantivo? Substantivo é toda palavra que dá nome a alguma coisa. Se eu tivesse que falar assim, o Renan foi à feira, e aí o Renan caiu, e aí o Renan se levantou, e aí o Renan foi para casa. Fica estranho, né? Então, eu tenho que substituir a palavra Renan, que é um pronome, aliás, é um substantivo próprio, por um pronome. No caso, eu vou utilizar o pronome ele. Então, ficaria, o Renan foi à feira, ele caiu, se levantou e foi para casa. Então, eu diminuo a repetição das palavras, colocando o pronome, ajustando esse pronome a uma ideia, e interligando essas ideias. Certo? Por exemplo, aqui, na número 2. Releia outros trechos, e indique o que os pronomes em destaque se referem. Por exemplo, para começar, eles vão até a Espanha. Eles quem? Quem é que vão até a Espanha? Pessoas que foram viajar. É, são as pessoas que compõem a equipe dele. Lembra que a gente leu a reportagem, e a gente viu a vida do Amir Klink, que ele tem quatro pessoas que velejam com ele no barco, e eles estavam indo até a Espanha? Então, para começar, eles vão até a Espanha. Eles é pronome. Os pronomes que a gente estudou em português, são, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eles, é um pronome, de terceira pessoa do singular. Então, você pode dizer que eles, o pronome eles, se refere a Amir Klink, e as quatro pessoas que compõem a sua equipe. Então, para começar, eles vão até a Espanha. Eles quem? Os ajudantes do Amir Klink. Certo? Todo mundo registra aí as afirmativas, que ainda tem a letra B e a letra C, tá bom? Aqui, você podia, podia nos intervalos, você botar uns vídeos do Gato Galáctico. Mas é porque, para eu colocar os vídeos do Gato Galáctico, eu tenho que usar a tela do meu computador. E aí, nos intervalos, é o momento que eu estou mudando o layout da tela, para poder gravar a próxima aula, entendeu? Aí, se eu projetar a tela, eu não posso fazer a mudança. Oi? Que página, que página? Eu estou na página 20 de português. Você pode voltar lá desde o começo, só para mim fazer, só para mim fazer, porque... Eu posso, mas depois que todo mundo copiar esse daqui, tá bom? Tá. Podemos ir para a letra B? Quem é que chegou aí atrasado? O que está querendo que eu volte lá na letra A da 1? É, o Douglas. Douglas, eu já estou aqui na B da 1, e na A da 2. Então, você copia essa daqui, que vai ficar faltando só uma para você copiar. Aí, você depois vê lá nos videozinhos que eu vou mandar lá no WhatsApp, e você faz. Tá bom? Tá, calma. Segue daqui de onde a gente está, para você não se perder muito. Ok. Calma, eu agora estou copiando. Aqui você já tem a B da 1, vai ficar faltando só a A. E aqui você já está na A da 2, fica faltando a B e a C. Então, você acompanha daqui para frente. Já estão digitando de novo. O que está aí? Ô, tia. Você pode voltar na A só um pouquinho, só para eu copiar? Então, é como eu falei para você agora muito. Tia. Você está um pouco... Agora, tia. Agora mesmo, eu olhei para o chat e fiz duas mensagens, aí não olhei. Aí, fui só escrever o negócio aqui. Quando eu olhei de novo, 57 mensagens. Pois é. Então, eu já vou passar já para a letra B, porque vocês estão com o tempo livre, né? E de sobra, né? Para escrever no chat. Então, eu vou mudar aqui para a letra B, ó. Então, continuando aqui, ó. A frase, Aquilo me interessou. Essa palavra, Aquilo, Aquilo, é um tipo de pronome, tá bom? Esse pronome, Aquilo, está se referindo ao quê? Alguma coisa de interesse em se achar. Oi? Alguma coisa de interesse em se achar. Tipo, sei lá, uma estátua e vai ver que assim. Então, Aquilo me interessou. Geralmente, aquilo é algo que a gente diz de algo que está bem distante da gente, né? Porque se estivesse bem pertinho de mim, eu diria isso, né? Então, Aquilo é um pronome que eu vou utilizar, né? A respeito de coisas que estão longe. Então, está aqui, ó. Refere-se, no caso da entrevista, né? A ver pessoas vindo de tão longe no barco que elas tinham feito. Certo? E a letra C, diz assim, No futuro, quero passar um inverno na Antártida com elas e fazer uma viagem diferente. Esse elas aqui se refere a o quê? Alguém sabe? Pode ser meninas, crianças. Isso, é isso mesmo. As crianças são as filhas dele. Ó, O pronome elas se refere às filhas do Amir Klink. Certo? Ele quer ir para a Antártida levando elas. Elas quem? As filhas dele. Certo? Ó, se você perdeu alguma respostinha, já tem um vídeo fresquinho indo lá para o grupo do WhatsApp. Tá bom? E vocês, por favor, economize e gasta tempo aí no chat do WhatsApp, ou do do Google Meet, porque vocês vão ficar perdidos depois no conteúdo. Tá? Porque é assim. É importante você aprender a fazer um texto com coesão agora no quinto ano, porque depois fica mais difícil de aprender. E por que que o Fofo Nildo não fica aqui também? É porque aqui é só uma página. Aqui é só a página 20. Então, a gente não colocou ele porque não tinha necessidade. É só uma, né? A gente vai fazer um exercício agora aonde vocês vão ajudar a construir as frases, né? De uma maneira a utilizar a coesão. Como que vai ser isso? Eu vou colocar várias frases aqui e vocês vão ter que corrigir essas frases pra mim. Tá bom? Mas eu preciso que todo mundo me diga que eu posso parar de projetar essa tela pra eu poder ir pra próxima. Ainda tem. Peraí. E? Pode passar. Pronto, pode passar. Quem ainda tá copiando? Ainda não tô. Ainda pode passar. Cadê ele? Pode passar então. Cadê a Ariane? Tá aí ainda? Tô aqui, tia. Pode passar. Pronto. Então, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou abrir aqui meu editor de texto. Eu vou abrir aqui. Tem um caminhão com luz de freio aí, ligado. Aí, ó, tem um caminhão com luz de freio aí, ligado. Então, vou escrever aqui uns textos pra gente corrigir, tá bom? Minha mãe falou que minha mãe, quando era pequena, minha mãe caiu no lago. E minha mãe machucou a mão de minha mãe. Minha mãe falou que minha mãe, quando era pequena, minha mãe caiu no lago e minha mãe machucou a mão de minha mãe. Então, nós vamos observar aqui o que vocês estão falando, ó. Não, não é o minha que tá errado. Não, minha não tá errada, deixa eu explicar. Ô, tia, eu posso falar o que eu quiser? A gente vai falar todo mundo junto, mas todo mundo tem que respeitar a hora de um e o outro falar pra ser ouvido também, tá? Então, vamos falar o seguinte, cada um vai falar por vez, não pode falar todo mundo ao mesmo tempo. Tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Quem quer falar primeiro? Eu. Então, vai. Um vai dar a vez pro outro e depois o outro fala, tá bom? Vamos tentar ser educados aqui. Vai. Quem é que falou primeiro? Quem é que falou antes de mim? Eu. Então, vai você mesmo? Não, não. Não, mas pode ir na frente e depois eu vou. Pronto. Depois eu vou. Tá bom. Minha mãe falou que quando era pequena, ela caiu no lago e machucou a mão dela. Hum. Mais alguém quer dar uma sugestão? Não? Não? Eu quero falar. Pode falar. Minha mãe falou que quando era pequena, caiu no lago e machucou a mão. Isso. Agora eu quero que vocês se coloquem no meu lugar. Agora vocês são os professores que vocês estão corrigindo essa frase. Imagina o que que eu fiquei pensando quando eu li essa frase e eu tive que fazer um esforço pra entender o que tava sendo falado aqui, não é? Você compreende que a escrita, ela não é feita pra você, né? A escrita, ela tem uma função social, ou seja, comunicar pras pessoas uma ideia. E aqui nessa frase, que só tem ponto final, essa frase não tá bem clara e ela não tá me comunicando exatamente o que a pessoa tá falando. Eu tô tendo que fazer um esforço pra poder organizar essa frase e poder entender o que a pessoa tá dizendo, né? Então, eu vou acatar aqui a... Pronto pra cada pessoa, pra cada pessoa. Então, eu vou acatar aqui a sugestão da Lara e a sugestão da Bruna, que consertaram muito bem a frase. Então, ó, minha mãe... Minha mãe é minha, certo? Presta atenção. Presta atenção. Minha mãe não tá errado. Minha mãe é minha, não é a sua. É a minha mãe. Então, minha mãe falou que... Isso aqui, ó, tem que sair, ó. Tá muito repetido. Entende? Então, eu tiro, ó. Minha mãe falou que quando era pequena... Ó, eu boto uma vírgula aqui. Em vez de eu colocar minha mãe de novo, eu coloco o quê? Eu coloco ela. Então, isso aqui é um pronome que está substituindo a ideia de minha mãe. Porque se eu colocar minha mãe aqui de novo, vai ficar muito estranho. Minha mãe falou que quando ela era pequena, minha mãe caiu no lago. Não. Minha mãe falou que quando ela era pequena, ela caiu no lago e... Aí, isso aqui tá demais. Eu tiro, né? E... Deixa eu tirar aqui de novo. E... Machucou a mão. E aí, a gente pode colocar aqui outro pronome, que é o dela. Certo? Dela. É um pronome. Então, ó, observem que eu tirei dois, minha mãe. Eu tirei o que tá aqui e o que tá aqui. E coloquei dois pronomes. Mas olha como ficou melhor o meu texto. Ó. Minha mãe falou que quando era pequena... Deixa eu tirar aqui, ó. Que quando era pequena, ela caiu no lago e machucou a mão dela. Olha como o texto ficou mais fácil de entender. Ficou mais bonito de se escrever e ficou mais fácil de interpretar, né? Pode falar. Machucou a mão de dela. Como assim, machucou a mão de dela? A mão dela. A mão de dela. A mão dela. Pronto. Agora, pronto. Minha mãe falou que quando era pequena, ela caiu no lago e machucou a mão dela. Certo? Então, ficou mais fácil, assim, de entender. Isso é coesão. É quando você vai ler de novo, eu escrevo tudo que eu quero escrever. Mas na hora que eu volto fazendo a leitura de correção, eu tiro aquilo que tá demais. Aquilo que tá... Nossa, nem eu tô entendendo isso aqui. Sabe? Vamos pra um próximo exemplo, ó. Vamos colocar aqui outra coisa. Agora eu vou utilizar o nome do Paulo, tá? O Paulo falou para mim... Eu já comi uma cinta. Que quando o Paulo... Peraí. Saiu da aula... O Paulo... O Paulo... Torceu o pé... E acabou... Precisando ir ao hospital... Para cuidar do pé do Paulo. Do Paulo. Olha isso. Vocês agora são os professores. Me diga se tem condição de ler uma frase dessa. Deixa eu falar a sugestão. Pode falar. Pode falar. Bota a cintinha... No ponto do meu hospital. Deixa eu... Deixa o Matheus falar primeiro. Para cuidar do pé dele, você bota hospital, que o nome é Paulo. Pronto. Deixa eu... Deixa o Matheus falar primeiro, que ele pediu primeiro. Pode falar, Matheus. Foi eu, tia, que pedi. Foi o Douglas. Ah, pronto. Então é o Douglas. O Paulo falou para mim, quando... E quando... Não, calma aí. O Paulo falou para mim, quando... Não, eu pensei que se tirasse o Paulo, ele ia ficar melhor. Só que não fica, não. Pode falar, tia? Pode. O Paulo... O Paulo, olha. O Paulo, só se for o Paulo. O Paulo falou para mim, que quando saiu da aula, torceu o pé e acabou precisando ir... E acabou precisando ir para o hospital cuidar do pé. Pronto. Ô, tia, agora eu posso falar também? Pode. O Paulo falou para mim, que quando ele saiu da aula, ele... É... Ele... Ele torceu o pé e acabou... Ele torceu o pé dele e acabou precisando ir ao hospital para cuidar do pé. Pronto. Então aqui, ó... Tem... A gente pode diminuir um pouco do ele e pode diminuir um pouco do Paulo, que são as palavras que estão repetindo muito. Tá? Ó, o Paulo falou para mim que quando... Vou tirar isso aqui, ó. Que quando saiu da aula, ele... Eu posso colocar aqui um ele, ó. Ele torceu o pé. Até aqui tá bom, né? O Paulo falou para mim que quando saiu da aula, ele torceu o pé e acabou precisando ir ao hospital para cuidar do pé. Agora o pé tá repetitivo, né? O Paulo falou para mim que quando saiu da aula, ele torceu o pé e acabou precisando ir ao hospital para cuidar... O pé. Dele. Para cuidar dele. Ó. Porque eu já falei de pé aqui, ó. Né? Então, o Paulo falou para mim que quando saiu da aula, ele torceu o pé. Ele quem? Quem é que torceu o pé? O pé torceu o pé? Não. Não. O Paulo. Ele torceu o pé. E acabou precisando ir ao hospital para cuidar dele. Dele quem? Do pé. Então, você consegue compreender que quando você vai tirando os excessos, você vai formando uma frase mais limpa, mais fácil de ler, mais fácil de entender. Então, quando vocês estão fazendo essas frases aí nos textos, nos livros, nos cadernos, né? De aula. Quando eu vou ler, eu fico tentando entender o que vocês estão falando. porque o texto não tem coesão, porque tem muita repetição de muitas palavras. Vamos fazer mais uma. Essa daqui vai ficar bem chata, né? Para vocês corrigirem. Opa, volta. Essa daqui vai ficar bem chata para vocês corrigirem. Ó. É. Eita. Eita. Hoje. 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 O fracasso, né? Fez muito frio. Porque estava frio. E o frio me fez sentir muito frio. E daí, eu acabei ficando doente, por causa que senti muito frio. Por isso, não gosto do frio. Tá fácil. Porque faz muito frio. O frio é muito frio. Quanto frio, tia! Você tá vendo? É mais ou menos assim os textos que eu tô lendo, né? Então, hoje fez muito frio porque estava frio. E o frio me fez sentir muito frio. Daí, eu acabei ficando doente, por causa que senti muito frio. Por isso, não gosto do frio. Porque faz muito frio. Entendeu? Tá, amor. Eu vou acentuar aqui um pouquinho. Eu vou ditar. O que eu tava linda? Isso aí, é? Pois é. Você vê? A pessoa quer passar pra mim a ideia de que realmente o frio é ruim e é muito frio. Mas repetir demais as palavras no texto não faz sentido. Né? Como é que a gente poderia dar sentido nessa frase aqui? Alguém me ajuda? Eu consigo, tia. Eu consigo. Então, vai. Eu também. Hoje fez muito frio e acabei ficando doente. Oi. Por isso, eu não gosto do frio. É. Então, vamos pensar aqui. Hoje fez muito frio. Né? Hoje fez muito frio. Ah, tia. E daí, até aqui, né? Olha quanta coisa que vai sair do nosso texto, ó. E daí, eu acabei ficando doente. Né? Esse aqui também saiu. Por isso, tive que tacar fogo em mim. Por isso, não gosto. Por isso, eu não gosto. Por isso, eu não gosto dele. Tinha a frase do tamanho do universo. Não é? A frase era do tamanho do universo. E aí, agora, ela ficou bem pequenininha. Não é isso? Tá menor que uma formiga. Exatamente. Então, olha só o tamanho que ele tinha antes, ó. Vou mostrar pra vocês o tamanho que ele tinha antes. Era assim antes. Entendeu? Olha como ele ficou agora bem pequenininho. Tá vendo? E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é justamente esse. A gente fica enchendo linguiça, ó, pra deixar o texto cumprido, pra cumprir as 15 linhas que a tia pediu. Aí, o texto fica sem sentido e sem coesão. Aí, eu não quero fazer um textinho muito curtinho desse, porque eu vou ter que escrever mais. Então, esse é o problema também da coesão. Quando você tira o excesso das palavras pra dar um sentido mais limpo, mais objetivo, você acaba tendo que escrever um pouco mais. E aí, a gente não quer escrever muito. A gente quer terminar logo a atividade e escreve de qualquer jeito. Então, pra você fazer um texto bem legal, com coesão, com entendimento, você precisa compreender que o assunto que você tá falando, ele pode ser bem organizado e você pode falar de outras coisas mais, sem ficar contando as linhas. Porque, se não, você vai fazer um texto assim, ó. E daí, pra eu entender isso aqui, né, porque a falta de coesão, ó, não tem pontuação quase nenhuma aqui, só tem dois pontos final, não tem vírgula, não tem nada. Esse tipo de texto aqui, ele não traz pra você muito benefício. Nem pro seu entendimento, nem pro entendimento do professor e nem pra sua nota. Você tem que se preocupar em fazer um texto bem feito, mais limpo, mais claro, a fim de que todo mundo entenda o que tá sendo falado. Então, vocês entenderam qual que é a proposta da coesão? A coesão, ela vai fazer você utilizar vários pronomes, né, pra que você possa entender melhor os textos. Vamos falar aqui um pouquinho de pronomes, né? A gente tem aqui os pronomes pessoais, né, do caso reto, né, que a gente diz que é eu, cadê, tá tudo branco, não, tem que tá preto. Vamos botar vermelho, então, vai. Pronto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, certo? Aqui a gente pode colocar ele ou ela também. E aqui a gente pode colocar eles e elas também, certo? Esses pronomes aqui são os pronomes que a gente utiliza pra conjugar verbos. Na próxima semana a gente vai falar bastante sobre verbos e como que a gente pode usar esses pronomes aqui. Mas existem vários outros pronomes pra vocês compreenderem melhor. A gente pode dizer delas ou deles. A gente pode dizer aquele, opa, aquele, aquilo, este, esta, né? Tem vários outros pronomes que a gente vai ver também depois, nas próximas aulas, tá certo? Mas que... Música 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 Música